Glória a Deus, aleluia a Deus, oramos ao Senhor que está no céu, sua palavra santificada vem até nós, santifica nossa vida, transforma nossa vida, levantando nossas mãos para o alto, como diz a palavra, sem ira e sem condena, em nome de Jesus, começa a dar glória, glória a Deus, começa a dar glória, glória a Deus, Espírito Santo ensina a nos oração, revela a oração, perdoa aos pecados, transações, iniquidade, palavra, atitude, pensamento, que não lhe agradara, Senhor Deus. E cala a massa, perdona, Senhor, todos os pecados da minha vida, aproveita o nosso nome escrito no livro da vida, escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor, para aquele que nós temos salvo, transformado, arrebatado, levado nos encontros, a misericórdia, Senhor, compaixão, a tua palavra diz, Senhor, se nós confessarmos nossos pecados, não ocultarmos o Senhor poderoso para nos perdoar e lavarmos o sangue do Cordeiro, quer dizer, João, Senhor, lava-nos o sangue do Cordeiro, que muitas vezes pecamos e erramos, Senhor, lava-nos o Cordeiro, limpa-nos, purifica-nos, mais alvo do que a neve, para estar-se de cabeça erguida, que é grande dia perante a tua face. tem misericórdia, meu Deus, eu quero dar-nos saúde, dar-nos força, porá, para jejumar, saúde, para trabalhar por nossa enfermidade, nossas dores agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta, Senhor, nós porá, para buscar este irmão, esta irmã também. Tenha misericórdia e compaixão, Senhor, mais uma vez. Deus grandioso e maravilhoso, Pai da glória, manifesta os teus sinais, a tua glória e o teu poder sobre nós. Deus grandioso, Deus poderoso, Deus eterno, Deus maravilhoso. Deus grandioso, mas desfazendo-se uma astuta, cilada de Satanás e os seus anjos. A palavra diz que Satanás e os seus anjos, o Lucifer e os seus anjos, desceram na terra, ai da terra, porque desceram os seus anjos com grande fúria, para apelhejaram contra a semente santa. Sim, desde lá tem guerra, desde aquele dia tem peleja. Mas também diz a palavra que Deus amou o homem de tal maneira que deu um ingênuo do filho, para que morra, morresse e traz a sua morte. Sim, salvasse o homem com perdão, a revisão de pecado pelo seu sangue. Porque a palavra diz que manifestou-se sim Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo, desfazer as obras de Satanás e dar a vida eterna, porque ele vem dar ao mundo. A vida eterna e desfazer as obras do diabo. E desfazer as obras de Satanás agora, Jesus. Na vida eterna agora, esse homem está começando a ti como salvador, conviado de Deus. Vai queimando, queima as obras do diabo agora, queima, Senhor. Queima as obras de Lucifer e os seus anjos agora, se vai destruindo as fortalezas, as obras que nos arrodeiam, arrodeiam este master, mãe, pelo poderoso nome de Jesus. Saia Satanás, saia Lucifer, saia Espírito imundo, saia em nome de Jesus Cristo, queima. Queima-se, queima toda obra contrária, queima toda obra do diabo, queima todo o Espírito imundo, todo o inferno do seu que tem lutado contra a nossa vida, na nossa casa. Saia, diabo, saia Espírito da morte, pelo poderoso nome de Jesus. Sai, legenda de fé da morte, pelo poderoso nome de Jesus. Vai queimando, queima, queima, queima agora. Sai, 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 sai. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo fora. Vai estudar bebidas, estudar droga, do crime. Creia-se da pessoa para cometer delitos, crimes, roubos. Creia-se da pessoa para cometer, fumar, se drogar, se viciar, ao ponto de dormir na rua, ao ponto de não querer mais nada com essa família. Sai, diabo, sai, diabo, sai, diabo, inferno, sai, Espírito do mundo fora. Fora, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está no crack. Liberta ela, Senhor. Sai, Espírito da dando gosto, vissura, essa vida. Fora nossa casa, fora nossa parentela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai queimando, Senhor. Vai destruindo, meu Pai. Vai botando para o terra toda obra de contenda, de briga. De lucifer, saia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos desatapalar, Senhor. O Senhor vai queimando, vai destruindo. Com o poder. Com o fogo. Fogo, fogo agora. Queima, queima agora. Em nome de Jesus Cristo, sai. Espírito da briga, da contenda. Sai, 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 sai. Espírito da miséria. Espírito da prostituição. É uma pessoa perdição de toda a prostituição, de toda a seu corpo. Queima, Jesus queima. Arei de dios, é de que, é sério, manda, e a sui, é cantora, é mendego, rássia. Em nome de Jesus Cristo, não resista. Sai, sai, sai. Espírito da infelicidade, fora. Espírito da malina, fora. Saia. Toda a dor e a infelicidade, em nome de Jesus. Andará, serebe, covedéce-a. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, em nome de Jesus Cristo. Toda feitiçaria, toda magia. Queima de feitiçaria de magia, fora. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Servimos a Cristo. Há poder neste nome, a qual usamos o nome a Cristo. Há poder neste nome, a qual nos deu Jesus Cristo de Nazaré. Há poder, autoridade para ti. Não resistir, Satanás. Pelo nome de Cristo Jesus, não resista. Sai, a doença não resista. Aparecida, resista. Terminagem do esôfago, no fígado, no pulmão, no intestino, no coração, no rim. Fora, lá, e choce, bra, 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 su, bra, bra, sébia. Saia. Fora. Bra, bra, su, bra, bra, sébia. Edequece-a. Em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, sai, sai, sai. Todo espírito de brinco contém no casamento, é da casa, é da família. Queima, queima, queima. Sai, espírito imundo. Sai, legião de inferno. Sai, legião de Satanás. Sai, espírito imundo, sai. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Queima, 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 queima. Em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo, vai queimando, vai destruindo. As obras ocultas do diabo, se essa sexta-feira. Sai, a feitiçaria. Sai, a magia. Em nome de Jesus Cristo. Queima, 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 queima. Sai, sai. Rebe de bolsebe de convenécia. Rebe de convenébia. Atrapalha no trabalho. Sai, espírito da miséria. Sai, sai, sai. Rebe de gesebe de convenébia. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Debrou-se, dequesia. Opera, opera. Bla, 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 blá, bla, blá, ná, vebanácia. Vlad, blá, blá, sublablá, blá, sépia. Sai da miséria. Nos vemos que prospera essa casa. Prospere esse trabalho e serviço da vida. Traz seu abenço na saúde. Traz abenço na espiritual. Traz abenço na financeira. Traz abenço no seu conjugal. fora, fora, em nome de Jesus Cristo livra-nos de todo o ácido diabo, Senhor Jesus e o nome de todo o ácido de Satanás, Senhor Jesus dá-nos o grande livramento, meu Deus livra, meu Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor o Deus de Israel, Pai nosso Jesus Cristo e vós a quem servi, servi a Cristo entregai sua vida a Cristo buscai a Cristo e vive, reis, diz a palavra nós cremos, nevesia, negébio, roubia saia, expidimos, saia da prostituição fora, 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 fora não exista, saia, meu caminho, queima, queima, queima queima, fora, fora, saia, saia, saia pelo poderoso nome de Jesus Cristo ar, reclamar, lástia, sai da maldição, sai sai, espírito da maldição, sai saia, saia, saia não resista renegue, sedegue, sedebia espírito que quer trazer dano, sai espírito que quer trazer dano, financeiro, fora em nome de Jesus Cristo, fora queima todo o ácido de Jesus, saia, saia re-bou-se-de-que-bia-séi, re-bê-de-go-bê-de-go-sé-bia-co-bené-sia pelo poderoso nome de Jesus Cristo, sabendo, sou meu Pai daí o crescimento, daí a bênção, daí o livramento livro de todo o ácido, do óbvio, do inimigo livro de nossa casa, nossa família livro de toda a prostituição, exanutérios livro de toda a mortandade e crimes livra-se de todo o vício e a droga livro de exigir trânsito, de carro, de caminhão de moto, dá o grande livramento de briga, de facada, de tiro com tendas e do instrumento do roubo, livra-se este homem, essa velha que está indo trabalhar voltando ao trabalho viva-se a sexta-feira, Senhor era e chão benegue, chão de menetésia chão de oujou de oujou de ouquepia lábia sum, chão de oujou de ousé e menetésia dá-lhe o grande livramento para essa juventude para este povo, Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo e calama e a suria lá e a raça lá e a cúbia sai, a enfermidade maligna fora agora, sai, 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 sai fora, 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 fora e calama, não resista fora, sai, sai, sai não resista a poder do sangue, a poder do nome, Jesus fogo, 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 fogo as enfermidades agora, Senhor deste povo, deixou nessa minha nossa vida curando manifesta tua glória e o teu poder em nome do Senhor Jesus Cristo vai queimando, vai destruindo a outra por terra vai isso é misericórdia mesmo é misericórdia, meu Deus o Senhor é misericórdia tem misericórdia deixa eu dessa mulher que está parado caída, é verdade Espírito Santo que é a minha oração é ela aqui agora esse homem levanta esta mulher levanta 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 do que está caído parado levanta agora no poderoso nome de Jesus Cristo seja forte seja firme o teu Deus é contigo levanta lá e assume neve a canta orácia levanta para orar levanta para buscar levanta para jejuar levanta para trabalhar levanta para cuidar da família levanta para pregoar a palavra levanta para prosperar agora Jesus levanta levanta este jovem esta jovem levanta este homem esta mulher levanta com teu poder com a tua graça ai rebeceio anda e a ceia com benébia levanta do poder do Espírito Santo levanta para o saúde desta cama nesta cadeira de horoda levanta para fazer a obra de Deus levanta este está acabado agora 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 em nome de Jesus Cristo agora agora levanta este está acabado paralítico este que está cego do mundo surdo agora agora em nome de Jesus Cristo levanta esta comparecia acamado levanta 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 em nome de Jesus Cristo com saúde com força e com graça pelo poderoso nome de Jesus amém amém receba a paz de Jesus Cristo a doce paz e a graça do Espírito Santo de Deus ore sempre comigo orações com Deus firme orações edificantes oração é a benção é a chave da vitória é a chave da benção você que está fraco ore junto comigo e seremos mais forte em oração dê o seu like neste canal compartilhe se inscreva neste canal porque deixar de inscrever neste canal é deixar de receber as bençãos do Senhor porque são orações novas todos os dias todos os dias tem benção todos os dias tem milagre todos os dias tem livramento todos os dias tem algo para falar contigo em oração em clamor receba a paz e a graça do Espírito Santo de Deus amém